Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje dia 5 de julho de 2019, começa mais um Bom Dia Mercado, hoje gravado porque vou ter uma série de compromissos aqui pela manhã, depois vou ter que sair correndo para ir para a Exper, que é a maior feira de investimentos do mundo, dar uma passada lá, ver como é que está. Vou lá, está no stand da Infomone, lá às 4 da tarde, para falar um pouco com o pessoal que gosta de renda variável. Eu já fico com o convite se você estiver por lá para aproveitar, mas antes queria falar um pouco sobre esse bonito mercado que a gente tem ontem, nova máxima histórica do mercado brasileiro, mesmo para o Dow Jones fechado, a gente teve a primeira hora de mercado muito bonita, depois o mercado foi desacelerando e ficou lateral durante todo o dia, com a maioria dos ativos que a gente se engraçou nas últimas 3, 4 semanas, andando bem, chegando alguns no alvo final da operação, outros dando saída parcial das operações, num dia que foi um pouco mais devagar por conta do Dow Jones fechado. Pois bem, Dow Jones que tinha dormido lá perto do ponto de resistência, ontem eu montei, mostrei para vocês aí, ele rompeu o topo histórico por alguns pontos, seria muito importante que hoje ele confirmasse esse rompimento de topo histórico, fazendo nova máxima, andando, se distanciando desses pontos, tá? E ontem eu falava aí da possibilidade do Bovespa fazer o mesmo movimento de Gol, não foi igual, né? No rompimento de Gol, Gol subiu mais 5%, mas depois de mais de 8 Canals em consolidação, o mercado brasileiro também rompeu, a gente vai dar uma olhada e dar uma olhada nos papéis que a gente indicou para a semana, alguns papéis aí que a gente comenta sempre com vocês, as Blue Chips, via varejo, que também é outra que vocês gostam bastante. Então vamos começar primeiro, só falando aqui, lá fora a gente tem o mercado futuro americano caindo um pouquinho, 0,13 de queda o SP500, 0,11 o Dow futuro, petróleo trabalhando perto da estabilidade, mas o que me chama a atenção é as mineradoras caindo bastante, tá? Lá em Londres, então você tem aí neste momento, são 8 e 12 da manhã, Angola América caindo 2,05, Rio Tinto 2,60 e BHP caindo quase 2%. Isso dá para imaginar a partir disso aí uma abertura um pouco mais complexa para mineradoras e um pouco também para siderúrgica, tá? Então é bom ficar atento em relação a isso, tá? O resto do mercado muito bonito, antes da gente começar, eu quero mostrar o Ibovespa, só um aviso. Eu semana passada já comentei com vocês, quero aproveitar para fazer mais uma vez antes de entrar em férias, os meus cursos, Estratégia e Time, que são cursos que ensinam as minhas estratégias, não só análise técnica, mas as estratégias, né? Não só onde comprar, onde estopar, que mercado você deve participar, com quanto dinheiro você vai entrar na operação, enfim, a estratégia completa vai acontecer em 11 cidades, na verdade em 11 datas no segundo semestre, em quase todas as regiões do país e também fora do país, tá? Nesse curso a gente tem dois dias, um final de semana inteiro, portanto, de aulas, aonde eu falo no primeiro dia de todos os aspectos ligados à estratégia, inclusive análise técnica, tá? Depois disso falo de estratégias para operações swing trade e no domingo, além de complementar a parte de gerenciamento de risco, falo também sobre estratégias para operações day trade. Além disso, quando você compra esse curso, você recebe já no dia, no teu IAD, na tua plataforma de educação à distância, dois cursos básicos que vão explicar desde o que é o mercado de ações até o que é análise técnica brásica para que você chegue no curso presencial preparado para absorver o conteúdo que tem lá. Depois você vai ter, é claro, curso de final de semana, se você não tiver depois como tirar dúvidas, não funciona. Então você vai ter aulas ao vivo até o final do ano, por exemplo, duas vezes por mês à noite, na quinta-feira, geralmente às quintas-feiras, 8 horas da noite, né? Então, eu queria que vocês dessem uma olhada, tá? Aqui no primeiro link da descrição do vídeo, né? Você clicando aqui, tá vendo? Curso Estratégia de Time Presencial vai abrir exatamente essa página. Vamos lá. Explica tudo o que acontece no curso, tá? Todo o conteúdo básico que vocês vão receber, depois todo o conteúdo do módulo presencial. E aqui a gente tem, aqui embaixo, as datas, Curitiba, São Paulo, Salvador, depois Goiânia, João Pessoa, Belo Horizonte. A gente tem também São Paulo, novamente, Outubro, Brasília e Miami. E finalizando aqui com Rio de Janeiro e São Paulo já em dezembro, tá? Então, para quem está querendo adquirir conhecimento e mais ainda, né? Querendo uma estratégia, tá? Para dar os primeiros passos, fique à vontade para acessar esse link. Fechado? Vamos lá. Então, Ibovespa, como gol 4, tá? Rompiu a consolidação, depois de 8 quendos, é, tem sido aí a operação que a gente mais faz e, com isso, abre caminho para onde? Para o infinito, né? Ou até encontrar uma resistência e reverter tendência, tá? Neste momento, a gente só sabe que, para cima, tem muito palpite. Tem gente falando de 110, tem gente falando de 120, tem gente falando de 150, 200 mil pontos, os mais animados já falam que nunca mais vai parar de subir. A gente só acha o seguinte, eu não faço ideia para onde que vai, eu quero que vá rápido e com força, né? Então, torço para que todos estejam certos, que ele vá muito para cima e que a gente consiga sair de todas as operações que a gente entrou no alvo, tá? Que é o que, na verdade, importa, né? Tudo o resto é, tudo palpite, né? De gente que não faz a mínima ideia do que acontece realmente, né? Mas, então, voltando aqui para o Ibovespa, né? Isso acaba sendo muito bom e seria muito bom também se o Dow Jones ajudasse, né? Eu falo sempre do Dow Jones aqui para vocês, né? Eu vou colocar o gráfico dele aqui novamente, vamos lá. DJI, gráfico diário, perfeito, né? Então, a gente viu o Dow Jones... Ixi, o que é isso? Olha o tamanho do queno aqui do Dow Jones, né? Se fosse verdade, o mundo acabava, né? É, eu nem vou perder muito tempo aqui porque tem um bad tick aqui que daqui a pouco, tenho certeza, já vai estar arrumado no gráfico aí do Profit Chart, né? Mas o Dow Jones está lá, está vendo? Esse aqui era o topo histórico dele de setembro do ano passado, tá? E agora ele está lá cutucando. Ele rompeu até esse topo histórico, mas é importante que ele feche a semana acima disso, tá? Quanto mais distante estiver, melhor, tá? Então, eu sei que, André, mas a gente está se movendo por conta dos problemas internos, né? Aliás, ontem a reforma da Previdência foi votada e agora vai para o Congresso. Isso é bom ou ruim? Dez horas a gente vai ficar sabendo. Abre o mercado, aliás, 9% quando abriu o índice futuro, tá? Acho que boa parte do que aconteceu já estava precificado, mas tomara que seja positivo, né? Como o mercado vai reagir, a gente nunca sabe e a gente torce para que seja o mais positivo possível. Vamos ver, tá? Mas, de qualquer forma, é muito mais fácil a gente subir se o mercado americano estiver subindo também. Dos ativos que a gente indicou essa semana, a BR Malls ainda não deu compra. Deu compra na semana passada, mas está perto disso. Tomara que dê entrada, tá? BRD3 corrigiu, caiu até abaixo do ponto que seria aí o ponto de stop, então desencana dela. A gente tem Grandene, deu entrada novamente ontem. Ótimo, agora no momento certo, depois das 11, torço aí para que ela chegue pelo menos a 8,19 para ser feita a saída parcial. O stock é abaixo de 7,50. Também deu entrada BBAS, aliás, todos os bancos, né? Independente de qual banco você gosta, todos eles deram entrada. O stop aqui abaixo de 52,10. O alvo está lá em cima, 6,276. E a gente tem aí um ponto de saída parcial de 57,43. BRPR já deu entrada, chegou a um centavo lá da saída parcial. Ontem ficou mais lateral, mas de qualquer forma, muito, muito, muito bonito. Já deu até parabéns para quem entrou na operação. Também para quem entrou em BRF, apesar de ter ido um pouco antes das 11, daqui a pouco está chegando lá perto da saída final. Muito, muito bonito o ativo. Card System já bateu em saída parcial também, ou seja, já não oferece mais tanto risco na operação. Tomara que volte a subir para chegar no 7,71. O stop, por enquanto, abaixo de 6,30. E ontem deu entrada em Fleury, tá? A gente tinha falado dela neste rompimento aqui de 20,85, né? E ela deu entrada, torço aí muito que essa operação flua bem. Que a gente consiga aí também nela, que é uma operação de reversão de tendência, junto com o rompimento dessa linha de tendência que vem lá de cima, né? Consiga fazer uma boa operação, tá bom? Em relação às blue chips, Petro está em período de silêncio ainda, não posso falar do ativo. Mas de Vale posso falar. Então vamos lá, deixa eu ver aí o que acontece com o Vale. Deixa eu só atualizar aí que o meu gráfico está devagar, quase parando, né? Ai, meu filho, não tem tempo não. Tem que viajar. Tem que ir para a Exper. Pronto, beleza, né? Então o Vale teve aquele problema todo. Peraí, se isso aqui está certo, deixa eu ver. Se um gráfico esquisito, eu prefiro Vale 3, vamos lá. O que é a revolta dos gráficos hoje, né? Ah, não, aqui está certinho, tá bom, beleza. Então vamos lá, Vale depois daquele problema, aquela queda tão forte que aconteceu aí no começo da semana. Deu estabilizada, mas enfim, ela rompeu fundo de gráfico de 60 minutos. Para mim, você olha para o ativo, percebe, tem uma percepção de maior risco. Para mim, por enquanto, melhor ficar de fora, tá? Bebeu a S de banco, deu compra. E Tube 4, para quem gosta, prefere Tube, né? Eu não gosto por conta disso. Ela ainda tem para mim topos e fundos descendentes, né? Mas para quem prefere Tube, tá? E comprou esse ativo neste rompimento aqui, 37, 36,80. Entendo que o stop está aqui abaixo de 37,42. Esse é o que menos gosto, né? Gosto muito mais até de ITSA 4, tá? Esse ativo já rompeu lá os 13,11, né? E já deu entrada, deixou um quenor feio, uma sombra superior feia. Mas enfim, apesar de eu não gostar do ativo, teve gente que preferiu entrar nele. Eu preferi BBAs. Então, para quem entrou, 13,78 parcial, 15,11 é a saída de gerenciamento de risco 3 para 1, stop abaixo de 12,45. Depois a gente tem o EBDC 4, é um ativo que também tinha condição aí de romper topo histórico. Se continuar subindo, 40,55 é parcial, 44,39 é a saída de gerenciamento de risco 3 para 1, stop abaixo de 36,71, tá? Ah, outra coisa importante, tá? Daqui a pouco tem payroll, tá? Hoje o dia, principalmente para quem opera contrato futuro de índice dólar, mas principalmente para quem opera dólar, fica muito esperto com a região com horário de 8, 9 e meia, tá? Que aí o mercado fica completamente maluco e perigoso, tá? Então, toma bastante cuidado com esse horário, tá? Depois disso, pessoal, depois de falar dos bancos, vamos falar de siderúrgicas, é a mesma coisa que a gente está falando dos emina. É um tal de estopa, comprar de estopa vendido, que a volatilidade é gigantesca, eu acho que é melhor ficar de fora, tá? De GGBR. Os emina, sim, com dor no coração, porque ainda não tem todos os elementos que a deixam bonito para a minha estratégia, o difusor está cruzado para baixo, ontem ela foi e se embora. A gente não... A coisa mais importante que eu criei em 17 anos já no mercado foi uma forma de operar, tá? É muito bonito ver o gráfico de os emina ir-se embora e o sentimento é de que vamos perder a oportunidade, mas uma tranquilidade danada, né? De saber que outras oportunidades virão e que se essa aí não respeita a minha estratégia, o melhor que eu faço é ficar de fora mesmo, tá? Então, os emina, apesar de muito bonita, está faltando um sinal do difusor para dar entrada na operação, então deixa ela andar e eu prefiro ficar de fora. CSNA3 lateral também, trabalhando dentro dessa região onde pouca coisa acontece, então esse ativo eu prefiro ficar de fora, tá? Ambev, enfim, Ambev andou, parabéns aí para quem pegou papel, está lá perto da saída parcial, nem acredito, né? Tomara que hoje aí seja um dia para Ambev positivo para ajudar a saída parcial no rompimento de R$19,44, stop abaixo de R$17,67 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em R$21,20. E a Blue Chip, da galera, né? Que é via varejo, ontem mais um show de bola, então, olha só, o risco era grande, eu falava para vocês, o risco é um pouco maior e tal, mas parabéns para quem pegou, está lá chegando perto da saída final, André, não vou sair, acho que isso aqui vai virar nova Magazine Luiza, eu tenho escutado muito isso. Ok, posso não concordar contigo, mas apostar na simetria é uma coisa poderosíssima, tá? O que você vai fazendo? Sobe o teu stop para o meio do caminho, sabe de uma coisa, André? Vou botar meu stop em R$5,99 e vou deixar andar. Se cair um pouco, devolvo um pouco da operação, se continuar subindo e chegar a R$200, como a Magazine Luiza, vou ficar super feliz, achar que fiz aí um belo negócio, enfim, eu acho que, se é isso que você acredita, faz sentido apostar, portanto, nessa assimetria, tá ok? Bom, eu estou saindo de férias, enfim, vou sair de férias no domingo, na verdade, porque até sábado a gente tem a Expert, mas principalmente nas próximas duas semanas, até o dia 21 de julho, eu não estarei aqui para fazer o Bom Dia Mercado, e portanto, aí vocês vão ganhar um tempo livre de mim, tá? Mas dia 22, eu estou de volta, espero reencontrá-los aqui, não me deixem só, como diria um ex-presidente aí, que foi impeachment no passado, tá? Dia 22 eu estou de volta, eu espero que nesse, nesses 15 dias que eu vou estar fora, sejam 15 dias de muitas oportunidades, espero aí que vocês consigam descobrir belos ativos, que o mercado ande em uma só direção, então, desejo uma boa sorte para todos, nada mais do que isso, tá? Porque o resto a gente vê no gráfico, tá? E também, como a gente está saindo num momento sensacional, que onde pouca coisa dá errada, muita coisa dá certo, a gente começa a achar que a gente fica mais inteligente quando acerta muito, né? Quando a gente ganha, quando você vive um bom momento no mercado e ganha uma sequência grande de operações, você fica mais rico, você tinha 10, ganhou uma sequência boa de operações, passa a ter 11, né? Você tinha 100, passa a ter 110, você tinha 1 milhão, você passa a ter 1 milhão e 100, enfim, você ficou mais rico, mas você não ficou mais inteligente, você é o mesmo, o mesmo cara que só está ganhando porque, dentre outras coisas, respeito ao mercado e é disciplinado. Quando você começa a acreditar que foi mais inteligente, você vai ficando relapso com a disciplina e achando que manda mais do que o mercado, geralmente o mercado vem e te dá uma sova de, sei lá, cinto, de galho de marmelo, que dói pra caramba, né? Antigamente, criança apanhava assim, tá? O mercado vem e machuca bastante. Então, não se esqueça, pessoal, que você ficou mais rico, mas você precisa continuar sendo disciplinado, seguir suas estratégias e fazer tudo direito, porque no fundo, no fundo, quem manda é o mercado. Quando você ganha, é ele que está deixando, tá? E quando ele vai contra, você tem que sair o mais rápido possível e devolver o menor valor possível, tá? É bom a gente se lembrar disso nos momentos bons pra gente não se perder quando o primeiro momento ruim chegar. Espero que chegue daqui a bastante tempo, tá? Mas esteja preparado todo dia, porque se ele chegar, você tem que saber o que fazer e principalmente sair mais cedo das operações ou no ponto que você definiu como ponto de sair das operações. Fechado? Então, olha, espero que vocês tenham as duas próximas excelentes semanas, tá certo? Eu vou mandando um recado, principalmente pelo Instagram, que é o André Ribeiro Moraes, pra quem quer ver um pouco lá de funcionamento do mercado italiano, de venda de vinho, queijo, né? Me adiciona lá que eu vou postar umas fotos. Fechado? Um abraço a todos aí, excelentes semanas e até dia 22, se Deus quiser. Tchau! Tchau!